Um banho de cachoeira, banho de piscina e aqui na nossa região, muito banho de açude, isso mesmo. Mas é preciso ficar atento para evitar acidentes e afogamentos que infelizmente nessa época do ano aumentam e muito. Vamos chamar ao vivo então o Patriota Júnior traz as informações. Patriota então, quais são as orientações para curtir as férias com segurança e não terminar em tragédia? Oi Mário, bom dia para você mais uma vez, para a Renata e para quem está acompanhando o Manhã Cidade. São acidentes que costumam ser frequentes aqui na nossa região agora, com as barragens, os açudes cheios com as chuvas que tivemos ao longo do ano. E olha só, são números que assustam. De acordo com a sociedade brasileira, de salvamento aquático, pelo menos 16 pessoas morrem afogadas no Brasil. É um acidente que realmente costuma acontecer com frequência. Mas sobre esse assunto, nós vamos conversar aqui com o Tenente Eric Henrique de Almeida, que é comandante da sessão de bombeiros lá de Bezerros. Tenente, muito bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. Conta para a gente primeiro, né? O que fazer e o que não fazer no caso de um acidente, um afogamento. Bom dia Patriota, bom dia a todos os ouvintes. Como você falou, os dados são alarmantes, né? Cada dia morrem no Brasil 16 pessoas vítimas de afogamento, ou seja, a cada 90 minutos temos uma morte no Brasil. Dessas, 70% dessas mortes são de jovens até 29 anos e também morrem muitas crianças, né? O afogamento, você tem uma ideia, é a principal causa de morte de crianças de 1 a 4 anos de idade. Então devemos ter bastante cuidado nesse tipo de situação e o que fazer, como você perguntou. Em caso de afogamento, a primeira coisa que a gente deve fazer é visualizar e identificar o afogado. E depois disso, pedir ajuda através de 193, o CUP do Bombeiro de Estado de Exposição para ajudar. E depois disso, fornecer algum tipo de objeto flutuante para esse afogado, né? Jamais entrar dentro da água para nos tornar uma segunda vítima. Então a gente utiliza ali uma boia, uma bola, uma tampa de isopor, alguma coisa que a gente possa dar flutuabilidade àquele afogado. Após isso, tentar retirá-lo, mesmo assim, ainda sem entrar na água. Ou seja, arremessando uma corda, arremessando uma vara, um galho de árvore, alguma coisa que a gente possa retirar essa vítima sem precisar entrar na água. A gente tem visto aqui, sobretudo na nossa região, né, Tenente? Acidentes em açudes, em barragens, de pessoas que tentam socorrer quem está se afogando e a tragédia acaba sendo maior. Então, de forma alguma, né, é orientado para que essas pessoas tentem salvar quem está se afogando lá no reservatório. Exato. A entrada na água para a retirada dessas vítimas só pode ser feita por um profissional habilitado. Então, jamais um leigo pode entrar na água para retirar uma pessoa, porque acaba sendo a segunda vítima. Porque é instinto do ser humano ao estar se afogando, tentar se agarrar em qualquer coisa. Então, chegando a uma pessoa próxima, a tendência é que essa vítima se agarre e que a gente tenha, em vez de uma vítima, duas vítimas. Ou seja, só profissionais habilitados, que têm técnicas específicas para isso, podem entrar na água para fazer a retirada desse pessoal. Com relação às crianças, Tenente, o senhor até citou também, né, que também acontecem muitos acidentes com crianças. Para quem tem, por exemplo, piscina em casa, né, quais são as recomendações para manter o cuidado também na residência? Pronto, como eu citei, é a principal causa de morte de crianças de 1 até 4 anos. E essas mortes, por incrível que pareça, acontecem em residências e piscinas. Então, crianças, quem é pai sabe, quem é mãe sabe, o quão imprevisíveis elas são, né. Então, a gente jamais pode tirar o foco dessas crianças. A atenção 100% nelas e sempre mantê-las à distância de, no máximo, um braço, quando a gente estiver dentro da água dessas crianças. Porque a gente sabe que, em poucos segundos, 10 a 20 segundos, no máximo, a criança já pode se afogar. Então, a gente tem que ter essa distância máxima de um braço para a gente poder fazer essa retirada de crianças. Sempre utilizar, preferencialmente, coletes de salva-vidas em vez de boias. Porque boias, ela pode causar uma falsa sensação de segurança. Mas boias, a gente sabe, pode furar, pode rasgar. E um colete, a prova de colete de salva-vidas tem essa resistência maior. Na praia também, né, muita gente indo aí para o litoral nessas férias. É importante ter a atenção redobrada, né, ou, às vezes, com ondas um pouco maiores. A mistura de álcool também pode, de alguma forma, comprometer e causar acidentes, porque as pessoas ficam mais afoitas, né. Exato. O álcool, assim como o álcool é proibido no volante, o álcool também deve ser, terminamente, proibido. O consumo de bebida alcoólica com os banhistas, né. Porque a gente sabe que, como você falou, depois que a gente toma alguma bebida alcoólica, o pessoal fica mais afoito. Tanto é que os homens tendem a ser vítimas de afogamento sete vezes mais que as mulheres. Então, a gente precisa ter esse cuidado maior também. Em praia, a gente sempre deve entrar na água só se tiver presença de salva-vidas ali no local. Respeitar a sinalização que tem locais que tem bandeira vermelha aqui, que são impróprios para banho. Se, mesmo assim, a gente tiver algum tipo de intercorrência no local, tentar manter a calma, não nadar contra a correnteza, tentar sair da arrebentação das ondas e sinalizar para um socorro que venha ali da areia. Quais são as recomendações também para os pais, né, que levam as crianças para as praias? É importante colocar ali uma pulseirinha de identificação, ficar de olho, né. Porque, às vezes, você desliga um pouquinho, a criança acaba sumindo ali de perto de você. Pois é, como falei, o cuidado com as crianças deve ser 100%. A gente tem que ter cuidado a todo momento com as crianças, sempre mantê-las próximas da gente. De preferência, como você falou, com pulseirinha de identificação. Também ter cuidado com as crianças em piscinas. A gente orienta também que as piscinas sejam fechadas com algum tipo de barreira física mesmo, aquelas cerquinhas. Porque a criança, você pode estar em algum local que não seja o horário de banho. Por exemplo, à noite, você está num rolo, num condomínio, num hotel, alguma coisa. E a criança pode sair da sua vista, entrar na água também e acontecer um imprevisto. Então, a gente orienta também que tenha essas barreiras físicas em piscinas para evitar esse tipo de transtorno. Perfeito. Muito obrigado pelas informações. Conversamos aqui com o Tenente Eric Henrique de Almeida, que é comandante lá da sessão de bombeiros de Bezerros, trazendo para a gente orientações importantes para evitar afogamentos. A gente sabe que nessa época do ano, muita gente costuma procurar banhos, cachoeiras, piscinas, praias. Então, é importante ficar ligado para que um momento de lazer, acabe não virando uma tragédia. Volto com vocês. Perfeito, patriota. Obrigada. Obrigada ao Tenente Eric também pelas informações.